salve salve família beleza começando mais um vídeo aqui no canal família e hoje o vídeo de hoje eu tô com o que que é tu, quem que é tu, quem que é tu meu, quem que é tu, o que que tu tá fazendo aqui meu ai família peraí, família ó, sai sai sai, família o vídeo de hoje família é saga do iphone fazer uma entreguinha aqui do lanche e é pau, tá ligado, ver se eu ganho um faz me rir aí pra dar uma ajuda pra lançar um iphonezão e família como vocês não sabem meu senhor tá muito ruim aqui, ele quebrou um pedaço, não sei se consigo mostrar pra você, mas ele quebrou um pedaço aqui embaixo família, então ele tá muito ruim, tá péssimo, tá travando, nossa tá um, dá vontade de atacar na parede e montar de novo, nossa eu vou tá fazendo essa entrega aí pra ver se eu consigo um pra dar esse daí, então vamos dar ele pegar a mochilinha, fazer uma entrega de bike e é pau, é família já pegou o lanche aqui, família é uma batata cheddar e bacon, você não tem noção, o que que é ali, vamos ver, nós tem que pegar um troquinho 40 com 20 família, pra entregador profissional né, esqueça, fechar aqui a bolsa tá ligado, o lanche do cliente não cair, mas eu tô com uma fome que meu Deus do céu, não tem noção, pegar o troquinho já volto com vocês. Família já peguei o troco, é pau, botar aqui no bolso pra não perder e vamos dar ele pra não tomar, botar esses aqui na cabeça, tá ligado, fazer a entrega de magrela, tá ligado, naqueles piques e vamos dar ele pra não tomar, vamos ver se eu arrecado um cara minguazinha e é pau, botar esses na cabeça aqui e é isso daí, tá ligado, tem uma coca também, nossa eu com uma vontade de tomar uma coca, que meu Deus do céu, botar esses na cabeça, então, peraí, é pau, deixa eu organizar aqui bem o bagulho, acho que aqui tá bom né, botar mais pra cima aqui, é pau, vamos dar ele, dar ele aqui família, as entreguinhas lá, e é pau, vou dar um grau né, já saiu pulando as calçadas e tô nem aí, tá ligado família, vamos tá lá entregando a entrega do cliente e é pau, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, tá ligado, porque família eu preciso muito de ter um funcionar melhor, vou tá deixando o pix aí na descrição, quem quiser dar um adianto pra nós, vou tá sendo muito grato, e olha o grau, família do céu, mil de um grau, não vai chegar o cheddar por cima da batata, a batata por cima do cheddar, e o bacon por baixo da batata, é pra fazer um sabor saboroso, e família, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, como eu falei, vou tá deixando o pix aqui na descrição, pra quem quiser dar um adianto é pau, e assim, preciso muito de um celular, porque o meu tá muito ruim, tá travando, tá quebrado, e família, como eu digo, esse celular aqui, daqui pra frente, é só pra trás, então não adianta eu continuar com ele, porque senão eu não vou conseguir ficar respondendo vocês, às vezes vocês comentam nos vídeos, eu não consigo ficar, como é que eu posso dizer, ficar curtindo, e coisa nos vídeos de vocês, tá ligado, por causa do meu celular, mas é isso, tá ligado, o que eu tenho a dizer pra vocês, vocês são foda demais, e é pau, é, e agora eu vou filmar minha cara, vamos dá-lhe aqui pra não tomar-lhe, fazer a entrega, arrecadar um cara minguazinho, nossa aqui tá muito, aqui tá muito escuro, vai ficar muito ruim a qualidade pra vocês, voltar aqui, família, é pau, entreguinha, essa água do iPhone, vamos ver se nós conseguimos um iPhonezinho, é pau, Milton, fica pra correr aqui, eu dou com os documentos, aqui no negócio, Milton, vai cair o lanche, Milton, olha aqui o mochão de jeito que tá, tá, tô chegando aqui na casa do cliente, não vou mostrar o endereço, né, mas é pau, deixa a câmera aqui, deixa aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui, isso daqui, esse daqui ó, que deu, oi, oi. Oi, quer batata? Can I R they pay. Opa, claro. Daí, como é que vocês estão? Falei de vocês. Fechou. Peraí, deixa eu te dar o troquito. Acho que eu perdi o troco. Ah, não. Pô, te devo 20 centavos. Fechou? Aqui, ó. Fechou, meu parceiro? É assim? É isso, né? Fechou, então. Bom lanche aí pra ti. Uma boa coca. Tá de até? Oi? Tá de até? Não, tô de magrela. Não, tô de bike. Família, entreguinha concorrida. É pau. Vem, agora eu vou dar um grau. Porque agora a mochão tá vazia. Vou dar um grauzinho. Viu? Weather well. Vou dar um grau agora. E é pau. Viu? A mochão soltou, filha? Meu, tá isso fora. Vou dar um grauzinho aqui. Peraí, deixa eu prender a mochão aqui, família. Porque eu tô maneto até na bike. Viu, filha? Peraí, deixa eu parar. Prende a mochão aqui, eu vou dar um grauzinho aqui. Ó o carro vindo. Vai, anda. Vai. Vai por trás aqui. De chavei no grau. Mano. Vai. Não, família. Dá de falar que eu manjo, tá ligado? Família. Mas esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like se vocês estão gostando. Compartilha pra geral. Tá ligado? Deixa o like, se inscreve aí. Compartilha. Ativa o sininho. Tá ligado? É pau. E mais uma entrega concluída. Esse foi o vídeo da saga da Ifome. Da... Vai, deixa eu parar aqui. Caraca. Não tem freio. Esse foi o vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.